Encerrando seu apoio ao presidente. Flávio Gordon, o fato de ter indicado o petista e antilavajatista Augusto Aras é, para mim, um sinal inequívoco de que o presidente se coloca contra a Lava Jato, traindo a sua agenda de campanha. Uma vergonha, tá ok? O próprio Bolsonaro, né? Quando chegou lá, ó, Bolsonaro, você está sendo atacado. Qual a resposta do mito, né? O mito, vamos imitar. Não, é o seguinte, ó. Se a imprensa está falando mal de mim, então quer dizer que eu estou no bom final, estou no caminho perto, tá ok? Já estou apanhando na mídia. Esse é um bom sinal, senão aqui a indicação nossa é boa. Isso aí é um bom sinal, deve ser um bom sinal. É um bom sinal, sim. É um bom sinal, sim. Você coloca um petista antilavajato no maior cargo do Ministério Público Federal, tá? E você acha que é um bom sinal porque está todo mundo falando mal de você. Você ainda está viciado na mitagem. Você ainda acha que você está em campanha contra a extrema imprensa e contra o PT. E dane-se, vamos pôr o PT dentro do Ministério Público Federal. E é isso que você quer. Aí, o pior de tudo, né? O pior de tudo é que tem uma narrativa crescente de que ele fez isso, cara, para salvar o próprio filho, para salvar o Flávio Bolsonaro. O que você responde para esses caras? Tem toda a lógica. O pessoal está falando, ele está fazendo ali um acordão para salvar o próprio filho e no meio, ele já salva um monte de senador corrupto, já salva todo o establishment, põe o nome do establishment lá, para parar de investigar quem tem que investigar. E aí, põe Eduardo na embaixada e salva o Flávio Bolsonaro e param de encher o saco, porque ele mesmo falou que tinha uma bomba para ser solta sobre uma pessoa muito próxima dele. Eu acho que ele estava falando da Michelle Bolsonaro. Aí, ele pega e faz isso. Eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Não tenho o que falar, cara. Eu fico sem resposta. A gente vai responder o quê para essa narrativa? Porque ela faz sentido, cara. Ela faz sentido. Então, infelizmente, o que a gente vê é uma promessa de campo. E tem até vídeo dele falando, não, eu nunca me elegi com, como é que chama? Com base em combate à corrupção. Então, assim, para mim, é uma notícia muito triste. A Lava Jato está em completo risco. Sabe, eu sou uma completa anomalia. Eu não sei mais o que pode ser feito. Eu, sinceramente, não sei mais o que pode ser feito.